Inspiração americana, mas com toque bem goiano. Hoje você vai aprender a fazer uma panqueca recheada com frango ao molho vermelho. Tem um segredinho que vai fazer a diferença, viu? Para esse prato você vai precisar de uma cebola inteira picada e dois dentes de alho, manteiga a gosto, 500 gramas de frango desfiado, já cozido e temperado, ervas a gosto, molho vermelho, 100 gramas de catupiry. Para a massa, um copo e meio americano de farinha de trigo, dois ovos, meio copo americano de óleo, meia caixinha de creme de leite e um copo americano de leite. A receita rende 10 panquecas. Alho e cebola refogados entra com o molho da sua preferência, pode até ser um caseiro mesmo. E deixa até borbulhar e reduzir um pouco. Depois de 10 minutos, já entra com a salsinha, o manjericão e o salsão. Mais 5 minutos e vamos incorporar mais ingredientes. Agora a gente entra com o frango, né? Lembrando que o frango já está temperado, cozido, né? Já desfiado. Já, porque já está temperado, cozido, desfiado, pimenta do reino, sal, temperar a gosto. E a gente vai misturando bastante e aí a gente já deixa no fogo baixo. Deixa cozinhar mais dois minutinhos. Agora a gente vai desligar o fogo aqui, né? E a gente vai entrar com o catupiry agora, tá? Se a pessoa gostar de creme tisse também pode colocar? Pode colocar também. Pode ser também. E a gente mexe bastante, né? Logo ele derrete aqui. Como está bem quente o molho, logo em seguida a gente pega aqui uma colher bem cheia de manteiga. Manteiga para dar um brilho também? Brilho e principalmente sabor, né? Gordura, né? Então dá bastante sabor para o molho, né? Aí mexeu bastante. Aí um toque especial que eu gosto de colocar. Esse é o segredo do chefe? Esse é um doze, né? Modesto. É. Aí a gente coloca um pouquinho de canela. Vamos mexer bastante aqui. A canela, ela tem a fama de dominar um pouco do prato. Por isso que é bom usar aí na medida certa, né? É uma pitada mesmo. É bem pouco mesmo, né? O recheio pronto, agora é hora da massa. É uma coisa bem simples e bem mais rápida, né? Isso. Agora a gente coloca todos os ingredientes aqui e bate. Aqui a gente está colocando os dois ovos. Vamos falando aqui dos dois ovos. Dois ovos inteiros, né? Agora aqui meio copo americano de óleo. Aqui 100 ml de leite integral ou semi-desnatado. Aqui tem um copo e meio de copo americano de farinha de trigo. Aqui é um toque especial que eu gosto de colocar também. Mais um toque do Hugo. É, aqui tem meio dente de alho. Aí a gente vai primeiro bater isso aqui. Aí só depois que bate que entra o outro ingrediente, que é o creme de leite. Isso, no final. E aqui a gente dá o sabor também aqui com sal, né? E a pimenta do reino. Pode colocar também um cheiro verde, né? Que fica gostoso também. Os ingredientes que a pessoa tiver em casa também podem ser colocados, né? Isso. Hora de cozinhar a massa. Depois que um lado já está dourado e a panqueca está desgrudando da panela, é hora de virar. Depois que vira a panqueca, ela fica menos de um minuto do outro lado. Eu gosto que ela fica mais crocante de um lado e o lado que você coloca o recheio, né? Por dentro, eu gosto que ela fica mais macia, né? E assim dentro ela fica mais macia e por fora ela fica mais crocante, né? E agora qual que é o próximo passo? Você está colocando o queijo? É, agora eu coloquei um pouquinho de parmesão, né? E aí agora a gente já vem com o molho. Está pronto. Coloca só de um lado. Só de um lado. Coloca um pouquinho de parmesão aqui por dentro. Esse parmesão aí que eu tenho. E aí, agora a gente vem fechando ela, né? Começa pelo lado onde está o recheio. Isso. Pelo recheio. Fechou ela. E aí está pronto. Bom, uma receita prática, rápida, também barata, aí para você fazer para o jantar, para o almoço também, para agradar a família inteira. E agora chegou a hora da gente experimentar. Vamos lá. Vamos saber como é que está o sabor da massa e também do recheio. A canela, ela aparece, você sente que ela está no prato, mas ela é muito sutil. Por isso que é importante ficar atento à dosagem que você coloca mesmo. É uma pitadinha para ela aparecer, para você notar que ela está presente, mas logo em seguida o sabor de todos os outros alimentos vão agregando a panqueca. E a massa também muito levinha, muito gostosa. Aprovadíssima. 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 Aprovadíssima.